Neste capítulo, vamos conhecer e entender os dispositivos e processos utilizados para a comunicação em sistemas industriais, bem como conhecer e reconhecer os vários protocolos disponíveis para este processo. A automação industrial, hoje em dia, é uma realidade e uma necessidade na maioria das indústrias. Através dela, é possível obter dados instantaneamente e disponibilizá-los para tomadas de decisões em quaisquer instâncias hierárquicas da empresa. Assim, no ambiente industrial, as informações precisam circular rapidamente, adequadamente e eficientemente, entre os vários níveis do processo produtivo. As redes industriais foram introduzidas após o aproveitamento da computação em processos industriais. Devido à necessidade do envio e recebimento de dados, os quais, até então, somente podiam ser enviados ou recebidos de forma analógica, utilizando loop de corrente. Estas redes possibilitam o envio de informações do processo monitorado para pontos distantes do local, garantindo confiabilidade e rapidez nestas transmissões. Mesmo ocorrendo em ambientes inadequados, às vezes até hostis, principalmente pela presença de ruídos causados por fontes eletromagnéticas. As redes distinguem-se entre si pelo protocolo de comunicação utilizado, ou seja, pela forma como informações são enviadas e recebidas pelo meio físico, além do próprio meio físico, que compreende, entre outras condições, imunidade a campos de indução eletromagnética, ambientes corrosivos, etc. As comunicações em ambientes industriais utilizam normalmente comunicação serial com um ou mais pares de fios metálicos. Antigamente, um par de fios permitia envio de informações de um único transdutor. Com a utilização de protocolos de comunicação específicos mais sofisticados, garantindo a integridade dos dados, hoje, em dia, é possível evitar uma quantidade muito maior de informações. A fibra óptica também tem sido muito utilizada como meio físico em redes de comunicação industrial, sendo aplicada de forma serial. A rede de comunicação industrial é organizada em níveis, onde são realizadas funções distintas, específicas, a cada nível. O nível intermediário é responsável pelas ações de controle e monitoramento, respondendo pela operação da planta industrial. Neste nível, encontram-se os CLPs, os computadores e as interfaces homem-máquinas, comunicando-se ininterruptamente entre si e recebendo informações dos sensores e comandando os atuadores. No terceiro e último nível, estão os sensores e atuadores, coletando dados e informações do processo, e informando como, quando e onde as ações devem ocorrer. A comunicação rápida e precisa entre todos os componentes e dispositivos dos três níveis é fundamental para o sucesso do projeto de automação. Existem duas topologias básicas de interligação entre equipamentos de controle e os sensores e atuadores. Uma delas, conhecida como CLP central, consiste na ligação de sensores e atuadores diretamente ao CLP, o qual permanece conectado à rede de comunicação industrial, enviando informações do processo a um nível superior. Nesta topologia, cada dispositivo é ligado ao CLP por um par de fios. Porém, em instalações de grande porte, pode provocar grande concentração de cabos e longas distâncias percorridas. A segunda opção, conhecida como rede descentralizada de controle, é utilizada em processos mais complexos, ou com cobertura de grandes áreas e distâncias de alta densidade de pontos de monitoramento. Neste processo, são encontrados barramentos de campo, que são as redes de comunicação específicas para processos industriais. Através dos barramentos de campo, os CLPs podem conversar entre si e com os dispositivos que possuem entradas e saídas para intervir no processo. A característica de troca de informações descentralizada, realizada pelos barramentos de comunicação, permite uma grande redução na quantidade de cabos que interligam todo o sistema, simplificando a instalação, além de facilitar as atividades de manutenção e ou remanejamento do processo. O protocolo de comunicação é a maneira pela qual os equipamentos conversam. Portanto, CLPs somente conseguem comunicar-se entre si quando estão utilizando o mesmo protocolo de comunicações. O protocolo é um conjunto de regras que especificam o formato no qual a mensagem deve ser transmitida entre os integrantes da rede. O protocolo Modibus foi criado em 1979 e possui como características configuração e manutenção bastante simples. Devido a estas características e também ser um protocolo aberto, este dispositivo é bem aceito pelo mercado até os dias atuais, apresentando simplicidade e robustez na troca de dados entre os dispositivos. O protocolo Profibus foi desenvolvido em 1987 na Alemanha e, em 1995, foi criada a Profibus International para divulgação e promoção deste protocolo de comunicação aberto pelo mundo todo. O Profibus possibilita interligar a parte de controle do sistema através de gerenciamento dos blocos de entradas e saídas e CLPs, além de outros controles externos ao processo. O protocolo CAN, ou rede de controladores de área, foi desenvolvido pela Bosch durante a década de 80, com o objetivo de interligar os sistemas de controle eletrônicos de automóveis, apresentando como característica extrema velocidade e, após alguns anos, também passou a ser utilizado em comunicação de dispositivos industriais, em barramentos internos de máquinas e equipamentos mais complexos. Este protocolo permite o acesso para vários mestres, possibilitando a todos os dispositivos da rede transmitir solicitações de consultas ou respostas a qualquer outro dispositivo. O protocolo DeviceNet, ou rede de dispositivos, foi desenvolvido pela Allen Bradley, baseado no protocolo CAN, e disponibilizado no mercado em 1994, oferecendo uma arquitetura integrada no formato produtor-consumidor, sendo muito difundido nas indústrias e também por ser um protocolo aberto. Muitos fabricantes utilizam este padrão, compatibilizando seus produtos com esta rede. Ele utiliza dois pares de defios em seu barramento, sendo um para comunicação e outro para alimentação dos dispositivos. Sua arquitetura de rede permite a leitura, atuação e configuração de dispositivos conectados a ela, sendo utilizada na interligação DCLPs e interfaces homem-máquina, e comunicação com atuadores ON, OFF, inversores de frequência e chaves de partida eletrônicas. O protocolo de comunicação HART, ou Larga Comunicação para Transdutores Remotos Endereçáveis, foi criado em 1980 pela Rosemont, e desde 1993 é mantido pela Fundação de Comunicação HART. Este protocolo é um padrão industrial para comunicação com instrumentos de processo inteligentes, possibilitando comunicação digital simultânea com o sinal analógico decorrente de 4 a 20 mA, com a utilização do mesmo par de cabos. A comunicação wireless, ou sem fio, é um sistema de radiofrequência bidirecional que cria links entre dois ou mais pontos. Este sistema opera, normalmente, em 900 MHz, ou 2,4 GHz. E seu funcionamento baseia-se no recebimento por um rádio de um sinal digital proveniente de uma interface elétrica, o qual realiza a decodificação e adequa o sinal em ondas de rádio, transmitindo-o a um segundo rádio, o qual recebe este sinal, codifica e adequa o mesmo a uma interface elétrica ligada ao dispositivo destinatário. Como o sistema wireless pode ser usado em topologias ponto a ponto, na qual apenas dois pontos de sinais são decodificados em sinais de rádio, ou ponto-multiponto, permitindo a interligação de vários pontos, sem restrição de acesso entre eles, e também devido à sua compatibilidade com a grande maioria dos protocolos existentes, fazendo com que este sistema de transmissão e recepção de dados seja muito utilizado em áreas industriais. Algumas indústrias, tais como processos químicos, fundição, petroquímica, entre várias outras, requerem segurança extremamente elevada, em virtude do elevado grau de risco existente em seus processos, tanto para os operadores, quanto a matéria-prima e o produto final. Estas situações exigem um controle muito mais apurado dos processos automatizados, sendo muito comum a utilização de um sistema reserva, ou um controle secundário, com as mesmas características do primário, que assume o comando do sistema, na ocorrência de uma pane, evitando ou minimizando perdas no processo produtivo. Lembre-se, essa apresentação é um resumo do tema, e não deve ser considerada como única fonte de estudo. Participe de todas as atividades propostas.